Tô por três minutos. Obrigado. Queria cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar todos os deputados, deputadas, a todos que estão nos ouvindo, cumprimentar e parabenizar o deputado Aécio Neves pela iniciativa e queria subscrever também esse requerimento e dizer que ele ganha uma importância política fundamental. Importância política porque nós queremos ouvir o general Braga Neto, que agora assume no Ministério, depois dessa crise desencadeada pelo presidente da República, que demitiu o general Fernando Azevedo e os três comandantes militares, o general Braga Neto tem uma responsabilidade enorme, responsabilidade de estar coordenando toda a área militar e a gente sabe, toda a população brasileira sabe esse histórico de intervenções militares na história do Brasil, intervenções que nunca ajudaram o Brasil a avançar, que nunca fizeram o Brasil melhorar a sua democracia. Muito pelo contrário, foram sempre intervenções que ceifaram vidas, truncaram carreiras políticas, impediram a distribuição de renda e desenvolvimento do país. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que nós vamos querer efetivamente saber do general Braga Neto qual a missão que o presidente da República lhe deu, o que ele pretende encaminhar desta forma política. Porque coincidentemente com esse episódio dessa crise política, dessa demissão do ministro dos comandantes, veio uma provocação de deputados bolsonaristas, particularmente a deputada Bia Kicis, que incentivou as polícias militares a uma sublevação, por conta daquele caso da Bahia, onde um soldado aparentemente com surto, mas sabe Deus o que aconteceu exatamente, fez com que gerasse aquela morte que foi trágica e que está sendo explorada pelos bolsonaristas. Também é muito estranho ver o major Vitor Hugo apresentar um projeto que institui uma nova forma de convocação do Estado de Modernização Nacional. Nós discordamos dessas iniciativas, nós repudiamos essas iniciativas veementemente e queremos saber exatamente se o general Braga Neto tem esse compromisso com a democracia ou se efetivamente tem outro tipo de missão a cumprir por ordem do presidente da República. Nós sabemos, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, mas não pode ser o comandante para romper a democracia em nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e o meu voto é favorável a esse requerimento. Ok, deputado Carlos Zaratini. Antes de passar...